A Companhia Municipal de Dança Raízes da Paz, a cidade de Voti, é um projeto social que está completando 10 anos de existência. O grupo trabalha exibindo danças de diversas partes do país. Seguindo o ritmo da música com passos ensaiados, a melodia da cultura se torna presente na união de um grupo de amigos. Um projeto social que ensina as diversas danças do folclore brasileiro, uma oportunidade de conhecer um pouco da cultura de cada estado do Brasil. Hoje o grupo conta com 60 dançarinas entre donas de casa, estudantes e professores da rede pública. A Companhia desenvolve um trabalho social por meio de pesquisa e resgate da cultura brasileira, valorizando os costumes de cada região do Brasil. Reconhecido em festivais estaduais e internacionais, o grupo é valorizado pelas suas qualidades técnicas e também pelo lado social que desenvolve. A Companhia recebeu o prêmio Gestor Público 2007 como um dos 10 melhores projetos sociais do estado. E o princípio de toda essa história começou com uma nordestina. Na verdade eu trabalhava na Paraíba com dança, numa companhia profissional. E vim aqui para o sul e quando eu cheguei aqui eu lancei a proposta de montar num projeto social dança folclórica nacional. Já aqui no Rio Grande do Sul normalmente é dança italiana, alemã ou gauchesca. E Votia abraçou a ideia e nós estamos há 10 anos trabalhando com folclore nacional, usando a dança para um meio social. Dentre tantas diversidades da nossa cultura, Denise explica como é feita a escolha pela coreografia. A gente escolhe um estado, nós vamos estudar, eu trago dois, três estados com duas, três coreografias. E daí, ó, tal estado eles falam sobre isso, a indumentária, a vestimenta no caso, traz isso. E dentro desse estudo elas escolhem o mais interessante. Dentro da companhia é feito um acompanhamento com uma psicóloga, que auxilia as jovens e as donas de casa como forma de amparo para tentar resolver problemas de seu cotidiano. Basicamente, assim, dar apoio, porque é um projeto social, né? Então, assim, além de acompanhar, poder trabalhar a sensibilidade, a expressão na hora da dança, a gente também trabalha como um apoio. Na hora que as meninas precisam de algum apoio, até familiar, né? A gente acompanha, a gente conhece as famílias, tenta conhecer aos poucos as famílias, né? Outro fator que chama atenção é que a companhia é formada somente por mulheres, mas isso tem um bom motivo. Logo que surgiu, em 2000, a gente tinha só o grupo juvenil, né? E daí tinha duas opções. Os guris vinham dançar, né? Ou para olhar para as gurias, daí eu, como um bom general, não deixava. Ou eles vinham porque gostavam de dançar e daí os colegas ficavam tirando com eles e eles desistiam, infelizmente, da ideia. Então, em 2001, a gente fechou e fez só feminino. Legenda por Sônia Ruberti